Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu des... Pega pra mim, quero ver, quero ver Choke! Agora sim, cara, solta o vídeo Namorar a família, bem geral, bem geral, bem geral Eu falei bem geral e todo mundo veio, agora não faz feio E aqui é sem receio na questão Todo mundo veio na rima de evolução Aqui não é time do esporte, mas o bang é caldeirão Então, cê tá ligado mesmo, cê fala Aqui cê vai correr mais do que o carinho esbala Porque hoje você não arruma nada E você sabe mesmo que sua rima aqui vai ser ultrapassada Você é um P, então eu falo assim É um P que cê tá no espaço do fim Então, não adianta mesmo até o fim E você não é um prepotente Entendeu? Sim, mano Aí a família direita vem a resposta do outro Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ah, estudante! Vem, família Você falou, então vem geral Eu te explico tudo na tese, no instrumental Até porque eu sigo no seu caminho Vem geral, vem rapaziada Vem o reféu apanhando pra mim Só pra entender, reféu, que essa é uma questão Você já perde aqui nessa requisição Porque cê sabe não me alcança Eu vou correr rápido, você é gordo Tá, dos passos e cansa O que eu chego fazendo, moleque, não interessa Porque cê tá ligado Eu não desmereço O caminho pro fim E o fim é o meu recomeço Só pra entender como eu encaixo É o começo, tá ligado? Estrego na linha de baixo Aí, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou As imãs do Rofão Barulho pra as imãs do Up Up 1x0 Up 1x0 Up recomeça Eu quero ver, quero ver Sague Alto beat logo Uou, 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 uou O rebel por futebol, ele é fanático É esporte, é TV E eu sou fantástico Só pra entender que cê vai tomar um elástico Só pra você ver que aqui, cristal é prático Só pra você ver, moleque sem receio Agora, reféu, eu vou te cortar no meio Te corto no meio, faço até a proposta Se eu cortar ali no meio, é dois pedaços de bosta Só pra você ver, falo que cê não tem o flow Você é típico de gordo que só fica lá no gol Então cê pode parar Ô, reféu, segura a bola Ou então cê deixa entrar Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Segura a bola, segura a bola Aí, na moral, cortou em duas partes cê é louco A parte de bate o te enche de pica de cima, enche de soco Então, na moral, porque independente cê sabe que você não é fundamental Cê não adianta que você fez gracinha Em questão de futebol você virou bandeirinha Porque, cristal é bom, cê sabe agora, tá dito Cê tentou independente pra você, tá impedido Mas só que aqui não dá, já tá bonito Você recomeça, você é derrota, tá no loop infinito E aí, eu falei, isso é foda, só derrota Por isso que o sinal de infinito depois de uns dias virou moda Ô, reféu Terceiro, 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 Terceiro E aí, família, que começa? Aí, família, reféu, recomeça Vamos passar aquela energia da hora Eu quero ver, eu quero ver Saga! De logo, eu quero ver, eu quero ver Saga! Ao infinito e além Deixa me de logo, reféu Vem que é o Terceiro, família Ô, 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 ô Aê Ô, na moral Então agora na minha rima ele vai de testa Pelo visto essa risada até lembra do pateta Eu te quebro nessa fita em menos de um minuto O seu talento é mini e não adianta, cê fica puto Aê, mano, você é do miniatura É mini o quê, moleque? Eu te explico, você é uma criatura Então vai vendo? Tô eficaz Cê me chuta o quê? Cê fica bravo, fica igual Os chaves são paisais É, e só paisais, tá maluco? Só paisais, eu bato na sua testa e grito truco Aê! E o outro lado eu assumo Ele é viadinho e fica só com sinal de pica-furro Aê, mano, cê se fecha Bate truco o quê, você é burro Mano, cê só dá brecha Só pra entender, cê só blefa Cê tá ligado, mano, nesta fita agora que começa Chegou lá no barzinho Tá loucão Falou, vou jogar truco com esses irmão Chegou com o veio na parada O veio piscou pra ele, ele sorriu, tava achando que era cantado Aê, mano, vai se fuder Não rimo tanto, tá firmeza, eu rimo mais do que você Isso que já vale pra mim, é na verdade Então tá ligado, eu tenho mais capacidade É truco, é mais capacidade, pode pá Porque cê é viadinho, capacidade pra aguentar Porque eu falo isso aqui, eu assumo Ele fala pros caras do fora, eu quero pico, eu assumo Aê, de novo ele tá pra dar a resposta Então eu provo mesmo que você é um bosta Até porque, cê vacilão, ele já fica puto Que das vidas ele não tem o coração Ooooooh Ele vem Прав personal, Trust E ooooooh E ooooooh Aê, vamos pra votação Boagrúca... ... gotorância imens do reflê ecido ... Re Namunes O que você vai fazer?